Estes momentos são presentes de Deus para as nossas almas, para o refazimento das nossas energias físicas. Nós nos beneficiamos, nós, na vida de encarnados. Os Espíritos também se beneficiam, eles fora do corpo, alunos que são da sabedoria divina, que se manifesta aqui e nos planos espirituais. Eles participam destes trabalhos, eles aprendem a amar, aprendem o bem que eles não conheceram na Terra. Os poderes do mundo ainda são muito fortes sobre os Espíritos encarnados. Nós ainda somos atraídos de uma forma singular pelos poderes do mundo. É incrível. Depois de tanto amor manifestado pelos planos espirituais, depois do trabalho, das mensagens, dos exemplos que o Cristo nos deixou, e até hoje eles se fazem vistos, sentidos e ouvidos pelas almas sensatas, embora no corpo físico, procuram ser gratas às leis de Deus, pelo Mestre vividas. E nós somos daquele tempo em que você passava pela rua e uma pessoa caída, cheia de baba, daquela sujeira que vem do espírito perturbado confundindo o corpo físico, e as pessoas passavam, olhavam, olhavam, e um dizia para a outra, isso é coisa de espiritismo. Que tristeza a ignorância das leis de Deus. E a doutrina espírita nos oferece recursos para que ajudemos o espírito desencarnado, ao mesmo tempo que podemos ajudar o espírito encarnado. É uma diferença muito grande entre a vida no corpo físico, sem as luzes da vida dos espíritos sublimados pelo amor. E a mediunidade oferece esta benção, esta proteção para o encarnado viver em paz, viver sem medo, como acabamos de ouvir, com tanta explicação, com tanta clareza pela nossa irmã. O medo é justamente o desconhecimento da razão da vida. É um desconhecer brutal da mensagem divina, do amor do pai misericordioso e bom para com seus filhos, nesta escola também divina, orientada pelo Cristo de Deus, as almas afins aos seus ensinamentos. Razão porque a doutrina espírita nos puxa, nos envolve pela mensagem do Cristo, a luz do espírito eterno. E só a doutrina espírita, com a sua clareza, pureza, com a sua sensibilidade e lealdade a Deus, o pai misericordioso e bom, pode nos facilitar o entendimento e afastar de nós o medo, o pavor de tudo que acontece na terra. Desde as grades na janela, até o medo de ir à rua, o medo de fazer ser amigos é lamentável. Nós todos somos irmãos, filhos do mesmo pai, justo, bom, poderoso e misericordioso. Todos nós temos deveres com o nosso semelhante, venha ele de onde vier, seja ele quem for, nós temos deveres com as leis de Deus, junto a essas almas que participam da caminhada do mundo terreno. É lei de Deus que o homem, o ser humano, faça o seu progresso. Razão porque se você não progredir por amor, vai progredir pela dor, porque nós temos que progredir. E amor, a dor então aí é bondade de Deus para que nós nos acertemos com os seus divinos ensinamentos, já que pelo amor você não conseguiu entender. É remédio, é remédio divino para as almas ingratas, as almas descuidadas das leis do pai. Nós estudamos tanto as coisas do mundo, para sermos um bom profissional, nós precisamos nos debruçar sobre os livros com muita razão, deveríamos agir assim, com as leis de Deus, nos debruçar sobre o divino evangelho, sobre o código divino que nos mostra o caminho da paz e da redenção. Então, o medo é justamente a distância que existe entre o filho e o misericordioso pai. E a doutrina vem nos aproximar dessa misericórdia. A doutrina espírita vem esclarecer o dono do corpo, o dono da vida, o espírito que é imortal, de onde ele está vindo, porque está aqui, e o que ele deve buscar para sanar as dores físicas, morais, sociais, e ser feliz. Nós sabemos que Deus nos criou para sermos felizes. E o medo de buscarmos essa felicidade é justamente a distância, o desconhecimento, o desinteresse que o ser humano tem com as coisas da alma, com as coisas do espírito, com as coisas da vida verdadeira e eterna que Jesus veio nos anunciar. Por isso, ele não teve medo de nada, nem da cruz, para deixar a sua mensagem. Deus é nosso pai, amoroso e bom. Amai-vos uns aos outros. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se eu quero para mim todo o bem, ignoro o sofrimento do próximo. Se nós não amamos o nosso semelhante com quem convivemos, como podemos dizer que amamos a Deus? Não é verdade. Nós vamos provar o nosso amor a Deus pelo bem, pela ajuda, pelo socorro, pelo amor, pelo respeito, pela dignidade com que nós tratamos o nosso semelhante. Portanto, tratamos o nosso Brasil respeitando o povo brasileiro. Onde está o amor divino? Ele desapareceu da face da terra, mas tenha certeza, a sua sementinha está aí na sua alma, porque você é criado por Deus. A semente do amor está aí esperando os seus cuidados, esperando a sua prece, a sua vigilância. O amor que edifica na alma as belezas dos céus, que devem acontecer no planeta Terra, porque ele também é tratado para ser mais um céu. Nós somos responsáveis por isto. E você tem aí na alma toda a mensagem de Jesus. Agradeço a Deus da minha parte, a espiritualidade ter se feito vista e ouvida na minha infância, quando a pureza ainda era poderosa e forte na alma, num corpo físico bem jovenzinho, no interior do Brasil, onde não tinha informações do mundo. E o que estamos fazendo com a tecnologia moderna? O que estamos fazendo com tantas informações, que nós estamos mergulhados na dor, na lágrima, no desencanto, na maldade? É falta de Deus nas nossas atitudes? É falta de amor, o amor que nasceu na manjedoura, que venceu o Golgotha e orou o Pai. Perdoai-lhes, Pai, não sabe o que fazem. Mas até hoje, nós não sabemos o que estamos fazendo? Oh, Brasil infeliz, com a sua população, Brasil é pátria do Evangelho, e o homem não vai poder destruir esta mensagem. Vai sofrer, como ouvimos bem, até entender que só o amor constrói. Só o amor vai ser a alavanca nos impulsionar para a paz tão desejada que o Brasil tem direito. E o que estamos fazendo da nossa liberdade, estamos tendo medo de tudo. Por quê? Porque nós não estamos cultivando dentro de nós essa semente de amor, que é a centelha divina que existe como herança de Deus em todas as almas que polvoam o planeta Terra. Ela precisa ser cuidada. Essa semente dá coragem de amar, dá coragem de perdoar, dá coragem de ajudar. Dá coragem de ser fraterno. Esta é a coragem que vai destruir o medo que o mundo impõe na alma verdadeiramente cristã, procurando acuar os homens de bem para que o mal domine o país. Mas é um país. Pátria do Evangelho, coração do mundo. Este coração abençoado que chama Brasil, que acorde a todas as almas desesperadas pelos poderes ignorantes do mundo. Olha, poderes ignorantes do mundo, que são poderes do mundo que já já serão destruídos. Poderes dos céus jamais serão destruídos. Eles vão acontecer pela sua alma sincera, grata a Deus. Porque você tem uma máquina física para fazer conhecidas as leis do Pai. Você não é nenhuma sombra, não é uma nuvenzinha, uma fumacinha. Você ganhou uma máquina física que chama-se corpo, criado pela misericórdia de Deus, para que você pudesse falar, Deus existe, eu creio. Para que você pudesse dizer, Jesus está vivo e atuante entre nós. O Cristo de Deus ainda cicatriza ferida, enxuga lágrimas, devolve saúde, sem que você seja levado para a cruz infamante. Você sofre as punições do mundo cultural, do mundo traiçoeiro, mas não tem cruz mais, a lei não permite. Então nós podemos falar da nossa fé e ajudar o Brasil a reencontrar o seu caminho de ascensão espiritual para que ele cumpra a sua tarefa de pátria do Evangelho através de você, de todos nós, que já ouvimos a mensagem do mundo dos espíritos, que um dia recebemos um cálice de água fluidificada por uma alma amiga que desce dos planos superiores para virem anestesiar as dores físicas e morais que quantas vezes tentam impedir este trabalho. Mas o bem é mais forte por querer de Deus. Confiemos, pois, na paternidade divina, na luz que se faz vencendo as trevas do mundo para continuar iluminando as nossas decisões e a nossa caminhada. E confiemos em nós mesmos, vigiando e orando para que nossa prece, nossos apelos, nossos anseios de crescer para Deus sejam abençoados pelos poderes maiores que não nos abandonam. Jesus existe, é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a vida que nós queremos viver. Que o Cristo de Deus a todos nós abençoe tratando de corpos enfermos, de almas sofridas e levando para os nossos lares a mensagem de luz que recebemos nesta noite. Graças a Deus, assim seja. Legenda por Sônia Ruberti